Tem a tripla? Tem duas iguais, tem duas iguais e tem a senta-la para as vituras. São Nicolau, a Basílica do século XIII também estava dedicada a São Nicolau. Como podem ver, foi feita no século XVIII, quer dizer, barroco puro. Agora, a porta é muito interessante, porque representa a história da Eslovênia, um país católico, um país cristão. E em cima, que está olhando para baixo, isso é o João Paulo II, porque ele visitou Ljubljana em 1996 e, por isso, eles construíram Nova Porto. Então, isso é tudo uma... Está aberto, porque ainda tem... Porto de manhã tem missa. Depois, nós agora continuamos, só um pouquinho mais. Mas, se quiserem voltar, podem. É uma igreja muito linda e vão ver creixos. É muito, muito animada a igreja, a catedral. Não é muito séria, como em geral são as igrejas, as catedrais. Vamos? O Cordeiro de Deus, realizado na catedral de Santo Nicolau. Estamos então na Ljubljana, capital da Eslovénia, aqui na praça principal, aqui a Praça do Mercado, onde podemos ver, de facto, algumas bancas, com alguns frutos que nos são conhecidos. Dizer que, neste momento, são oito e meia, aqui, sete e meia em Portugal, uma vez que aqui é uma hora mais tarde. E temos aqui, a ver, portanto, as bancas, um pouquinho de tudo. As flores, ali os mentilos, aqui mais flores. e vai, e vai, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.